Sempre tive um relacionamento bem tranquilo com a minha mãe. A gente sempre foi bem amigas, né? Tive sempre muita liberdade e tal. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci um cara pela internet. Ele tinha 20, já fazia faculdade e era bem diferente de mim. Porém, eu tava encantada por esse homem. Então, meio que eu passei por cima da diferença de idade, continuei conversando pra caramba e já cheguei na minha mãe e falei pra ela o que tava rolando, né? Falei, mãe, tô gostando desse cara e tal, quero muito conhecer ele, porque eu acho que a gente vai namorar, a gente tá gostando muito, quero muito que você aproxime. E minha mãe falou, tá, tudo bem, minha filha. Então, marca, né? Vem, traz ele aqui. Ele foi pra minha casa. Chegando lá, minha mãe conheceu ele e minha mãe adorou ele. Ele é super educado, ele gostou da forma com qual ele me tratou, tratou minha mãe, tudo isso. Então, minha mãe, tipo, super apoiou o nosso relacionamento. O tempo foi passando e eu fui conhecer a família dele, né? Quando eu cheguei lá na casa da família dele, eu tava super nervosa, tava ansiosa e todo mundo me tratou muito bem, todo mundo, assim, me amou também, né? Achei isso muito legal. E ele tinha um irmão de 23 anos, 3 anos mais velho que ele, e que tava namorando. Eu nem dei muita ideia, assim, pro irmão dele, né? O tempo foi passando até que o irmão dele terminou o namoro. E foi aí que eu comecei a olhar o irmão dele com outros olhos. Todas as vezes que eu ia pra casa do meu namorado, eu acabava mais próxima do meu cunhado, entendeu? E aí a gente começou a conversar bastante, a gente começou a perceber que a gente tinha muitas coisas em comum, e eu comecei a perceber que eu tava gostando do meu cunhado. Putz, logo o meu cunhado, cara, eu não tava acreditando que eu tava gostando dele, sabe? E como controlar isso? Eu não tava querendo ir pra casa do meu namorado pra ver o meu namorado. Eu queria ir mais pra ver o meu cunhado do que pra ver o meu namorado. E aquilo acabava mexendo muito com os meus sentimentos, com a minha cabeça, e eu ficava perdida. Cara, o que eu preciso de fazer? O que eu faço? Mas é loucura. Tinha vezes que a gente conversava tanto, 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 que parece que o resto da casa não tava ali. A gente não percebia como a gente se perdia nas palavras e no nosso olhar. Até que teve um dia que eu simplesmente não consegui segurar e falei pra ele, eu tô gostando de você. E pra minha surpresa, ele respondeu, eu também, eu também tô gostando de você. Putz, e agora? O que a gente vai fazer? Eu fiquei, cara, onde eu tô me metendo? Por que que tinha que ser logo o irmão do meu namorado? Cara, que raiva. E eu comecei a não gostar mais do meu namorado. Eu tava extremamente apaixonada pelo meu cunhado. E a gente começou a falar pro WhatsApp. E a gente falava o dia inteiro. E a gente começou a mandar foto um pro outro, começou a mandar vídeo, começou a ser aquela coisa maluca. A gente dava muito certo. Eu gostava demais dele. Como que a gente ia ficar junto, cara? Acho que ninguém ia aceitar. Foi então que ele decidiu contar pro irmão dele. Ele não deixou nem eu falar, espera. Ele já contou pro irmão dele de cara. E naquele momento, o irmão dele veio até mim e me falou um monte de coisa. Ficou muito magoado, muito triste. Os dois começaram a brigar. Virou uma bagunça. Enfim, eu acabei terminando com o meu namorado. E assim, eu tava com o caminho livre pra conhecer o irmão dele. Então eu e o irmão dele começamos a nos falar, sabe? A gente ia e tal. Só que a minha mãe não aceitou de forma alguma. Ela falou que era super errado o que eu tava fazendo. Não queria confusão com a família dele. Principalmente porque era recente. Pra eu queitar o meu facho que se fosse pra namorar, seria com outra pessoa. Mas não com o irmão do meu ex. Até porque ela também gostava muito do meu ex pra eu estar fazendo isso com ele. Entendeu? E ali eu fiquei um mês solteira. E eu sofria pra caramba. Por quê? Porque como eu era mais nova, eu só podia sair se fosse com o meu namorado. E eu gostava de namorar, de ter alguém, de receber amor, carinho, da gente dar umas voltas. Então eu tava numa carência. Mas numa carência que eu resolvi voltar com o meu ex. Sabe? Falei, ah, já que mantém outra pessoa e meu ex tá aqui, então eu vou tentar. E ele quis. A gente voltou. E sabe? Eu não sei por que que eu fiz isso. Mas eu fiquei meio que revoltada com tudo isso. Parece que eu queria descontar alguma raiva. Eu não sei. Acabei que no segundo dia que nós voltamos, eu perdi minha virgindade com o meu ex-namorado. Né? Que era o meu atual, no caso. E ali a gente começou a ter uma vida sexualmente ativa. E a gente transava pra caramba. Sabe? Todos os cantos que a gente podia transar. Todos os momentos que a gente podia transar. E o pior, sem se cuidar, né? Sem tomar remédio, sem nada. Ele sempre falava que ia tirar. Acabava tirando. Mas cara, nada é 100% eficaz, né? Mas enfim. Foi isso. Acabou que eu realmente percebi que eu não gostava dele. Nem depois da gente ter esse ato sexual, uma vida sexualmente ativa. Realmente não era isso. Era só um tampa buraco que eu tava vivendo. E não era o que eu queria. Então eu resolvi terminar de vez. Resolvi terminar. Entende? Aí eu tava solteira e resolvi voltar atrás do meu cunhado pra gente poder tentar. Só que dessa vez, quem não me queria de jeito nenhum foi o meu cunhado. Porque ele não queria mais magoar o irmão com essa história. Ele falou, cara, tem gente demais no mundo pra gente magoar logo o meu irmão com isso. Cara, não dá. E foi ali que eu comecei uma luta. Uma luta diária pra mostrar pra ele que a gente dava certo sim. Que a gente se amava. Que a gente era apaixonado um pro outro. E que queria muito e tal. E ele falou, cara, a gente pode tentar, mas eu não sei se vai dar certo. Enfim, quando ele falou que a gente podia tentar, eu simplesmente apareci grávida. E adivinha? Do meu ex-namorado, do irmão dele. Aí eu lia, eu tive todas as... Assim, eu tive toda a certeza do mundo que meu cunhado não ia querer ficar comigo mais. Ainda mais eu esperando o filho do irmão dele, sabe? Não fazia... Não tinha lógica isso, sabe? E aquilo me fez muito mal. E aí a minha família se juntou com a família dele e tal. E foi onde a gente decidiu casar. Eu e o pai do meu filho, né? Meu ex. A gente morou junto. E eu tava tão infeliz. Tão infeliz, mas tão infeliz. Nossa, eu tava tão infeliz que eu não suportava olhar na cara dele. A gente ficava tendo uma briga tão feia que a nossa família teve que intervir. A família dele entrou no meio e a minha também pra poder resolver o problema e ficar tudo ok. E nós resolvemos, mas eu falei pra minha mãe, eu não quero casar. Não é porque eu tô grávida que eu sou obrigada a casar com ele. Eu não amo ele, eu amo o irmão dele, eu amo o meu cunhado, eu não vou. Já que eu não posso ficar com o meu cunhado, também não vou ficar com ele, porque eu tenho que ficar com ele. Eu prefiro ficar sozinha. Minha mãe falou, tá bom, minha filha. Então ficou sozinha. E assim foi. Acaba que a família do meu ex nunca me abandonou. Sempre teve presente, sempre me ajudou, sempre me deu de tudo. O pai da minha filha sempre foi muito presente, né? A minha filha nasceu. Depois que ela nasceu, não teve como. Eu continuei convivendo com a família do meu ex. Sempre levando a nenenzinha lá, ou eles iam na minha casa. Meio que a gente continuou, assim, naquele vínculo familiar. E a cada vez que eu ia levar minha filha na casa do meu ex, eu vi o meu cunhado. A gente tinha aquela troca de olhar profunda, sabe? A gente gostava muito do outro. Então a gente resolveu dar uma chance pro outro e resolvemos ficar. Enfim, hoje tem três anos que eu e meu cunhado somos casados. A gente mora junto. A minha família não se meteu. A família dele também não se meteu. Porque todo mundo percebeu que nada ia mudar o sentimento que a gente tinha. E eles não tinham como controlar isso. Então a gente resolveu ficar juntos. E hoje é tudo legal. A família se trata super bem. O pai da minha filha, tudo bem. Todo mundo aceitou os fatos. E eu sou muito feliz. Eu vivo um relacionamento maravilhoso. O meu cunhado, quer dizer, o meu marido, né? Que já foi o meu cunhado. Me trata igual uma princesa. E nós somos muito felizes. O que eu quero dizer pra vocês é que por mais que a sua história seja louca. Por mais que seja doideira esse sentimento que você tem. Luta por ele. Principalmente se é recíproco. Principalmente se a outra pessoa também gosta de você. Não deixa ninguém mandar no seu sentimento. Tá bom? Foi assim que eu fiz. Corri atrás do meu amor. E hoje eu sou muito bem casada. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Porque, gente, se apaixonar pelo cunhado. Eu tenho um filho com um cara. E depois casar com um cunhado é muita doideira. Mas é interessante a forma com qual eles continuaram tentando. Que eles lutaram pelo amor deles. E hoje eles estão juntos. Então, por mais que a história é um pouco doida. No final, se vocês realmente querem. Enfrenta as dificuldades e fiquem juntos. Se for recíproco, gente, vale a pena. Ninguém tem que falar o que tá errado, entende? Eu gostei bastante, né? Um pouco diferente. Se você também tem alguma história, sim. Se você também já se relacionou com alguém, assim. Tem uma história meio louca com alguém da família. Manda pra eu contar aqui no canal. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.